A polícia militar fez uma grande apreensão de drogas ali nesse final de semana. Quem está de volta aqui comigo é a Gabriela Milanese com os detalhes. Gabi? Rodrigo, voltamos para falar deste caso então que aconteceu na cidade de Gaspar. Foram 15 quilos, mais de 15 quilos de maconha apreendidos em duas residências. Nós conversamos com o comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar e ele explicou que uma das casas era utilizada para armazenar a droga e a outra para vender. Mas não descarta que a venda acontecia nas duas residências. Dois homens então, um de 22 e outro de 29 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas. Um deles utilizava a própria casa onde morava com a esposa para armazenar maconha. Além disso, no local foram apreendidas munições, celulares, balanças de precisão, um revólver calibre .357 e cerca de mil reais em dinheiro. E olha, grande parte desta maconha estava escondida em cima do roupeiro, um local bastante aparente, de acordo com a polícia militar. Um destes homens, uma curiosidade, estava utilizando tornozeleira eletrônica no momento em que foi preso. E ele já responde por um processo de crime de tráfico de drogas. Os dois então foram encaminhados para a central de polícia. Eu volto contigo, Rodrigo.